Jarenha Júnior já se apresenta ao Flamengo depois de uma polêmica saída do Vasco para o maior rival. Mas vale lembrar que ele era jogador do Criciúma e o time de Santa Catarina foi quem vendeu o grande goleiro. O time do Flamengo está na Libertadores na fase de grupos, mas ainda vai ter a pré-Libertadores e os brasileiros são o Atlético Paranaense e o inacreditável Juventude. Sobre o Mundial de Clubes, o Flamengo foi o último finalista ao lado do Bayern, mas tomou 3x0 e a gente vai lutar para chegar novamente e o Jarenha lutar também pela primeira vez em um Mundial. Além disso, estamos, é claro, na Série A do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Copa essa que já vamos enfrentar a Chapecoense agora na segunda fase. O primeiro jogo ficou empatado no Maracanã em 2x2. Durante essa transferência, o Jarenha Júnior teve o seu cabelo bem longo, diferente do que já era, mas ele está, mano, naquele style. Além disso, em busca de um primeiro patrocinador de chuteiras, ele vai ter que comprar mais uma para fazer sua estreia no Flamengo. Combinaria muito bem uma vermelha. Porém, a maioria dos uniformes rubro-negros tradicionais são amarelos e eu acho, então, que a Mizuno ou, então, essa da New Balance seria a melhor. Porém, ela é verde, cara. Então, vamos com essa da Mizuno, que essa, sim, é a amarela. E para as luvas, temos essa opção que é um verde ou amarelo, sei lá. Vamos entender que isso aqui, ó, é amarelo. E vamos usar ela também para combinar. Chega chegando para mais um episódio do nosso Rumo ao Estrelato de Goleiro. Eu estou ligado que muita gente ficou insatisfeita pela nossa vinda ao Flamengo. E muito mais por atravessar grades de estádios de futebol. Mas eu vou adiantando, cara. É como eu disse no início. Caras, a gente era jogador do Cristiúma. Ele nos negociou com o Flamengo, que, na teoria, é um dos times, ou, se não, o time mais rico do futebol brasileiro. Que teria dinheiro para bancar o salário e a contratação de um goleiro, que é o Gera, mano. Um goleiro que está crescendo muito em overall e é uma grande promessa do futebol mundial. É por isso que estamos aqui, e ainda mais que o Hugo Neneca, franga direto, e o Diego Alves vive no departamento médico do Flamengo. Tem tudo a ver com a chegada de um grande goleiro ao time rubro-negro. Bora enfrentar a Chapecoense, detona aí no like, se inscreve, ativa o sininho. Bora para cima, ele está com a camisa 18. A janela já fechou e só na próxima a gente vai poder mudar. Aproveita e comenta aí, então, qual numeração vocês querem para a nossa chegada aqui no Flamengo. E começamos bem, hein? Gabigol abre o placar, 1x0 o Flamengo. O resultado que vai nos dando a classificação para a terceira fase. Lembrando que o primeiro jogo ficou 2x2. Olha só a jogada. Aí o lançamento do Vitinho. Do Vitinho para o Gabigol. Que passe, mano. Olha o Vitinho brilhando aqui no pés. Já está com tudo. O Michael já foi vendido, mas quando iniciamos o rumo a estrelato, ele ainda estava no Flamengo. Recebeu essa bola na tentativa do passe. O Gabigol abriu. Recebeu, foi do ponto à esquerda ali. E mandou lá dentro 2x0. 3x0, cara. 3x0 o Michael de novo. Está virando um passeio na Arena Condal. O time vem com tudo. Batida do Gabigol voltou para o Vitinho. Ele rola. E a segunda assistência do Vitinho. O segundo gol do Michael. Opa, Gera Jr. Defendeu no rebote. Na trave. Essa bola incrível. Volta de novo com a Chapecoense. Vai bater de longe. E perdeu. Maluco bateu. O Gera defendeu com o pé esquerdo. A bola voltou. Ele mandou na trave. Num erro de saída de bola do nosso time. A Vanelli cavou uma falta ali. O Mancha preparado para cobrar essa direto. Vem batida. Passou pela barreira. Não pelo nosso Baredão. Que já faz a ligação lá no ataque. 4x0, mano. Gabigol de novo. Está virando o passeio literalmente. O Flamengo quase tomou o primeiro gol. O Gera Jr. Defendeu. Mas aí logo na sequência 4. Foguinho botou na frente. Olha o toque abatido. Espalma Gera Jr. Grande defesa. Olha só, moleque. Ele fechou o ângulo direitinho. Boa, meu goleiro. Está comemorando. Sabe da importância que é iniciar bem essa passada aí pelo Flamengo. O Mancha vem aí para cobrar. Botou essa na área. Pé na segunda trave e voltou com Souza. Pode até bater. Tem espaço. Tentou a finta. Rolou para o Ravanelli. Bola com desvio. Quase nos mata. E há uma pressão aí da Chapecoense. Terceiro escanteio na sequência. Gera sai socando. Acaba o primeiro tempo. Grande partida do time e do nosso goleiro. E a bola do quinto gol chegou com o D. Arrascaeta. Mas o goleiro não deixou. Chapecoense gosta de escanteio. Tem mais um. Tem bola na área. Voltou no Ravanelli. Incrível. Incrível. Nossa, o Camisa 6 tirou embaixo do gol. E faltava o dele, hein. Faltava o do Vitinho, cara. Deu duas assistências. Agora recebeu para fazer 5x0. Olha o Arrascaeta tocando para ele. Bola chapada no canto do Tiepo. Tirou mal o zagueirão. Voltou com o Denner. Chapecoense doidinha para fazer o gol de honra. Vem no cruzamento. Passou. A defesa atira. Vem na sobra. Ainda com o Chapecoense. Parou o lance. Mas é bola fora da área. E o clima pesou, hein. Felipe Luiz. Caramba. E mais um jogador aí da Chapecoense. Quase na porrada é o Souza. Vamos ver quem cobra essa bola. Preparado o Gera Júnior no esquema. Vamos lá, Gera. O Mancha provável batedor dessa bola, hein. Provavelmente é ele com o desvio. Amorteceu para o Gerinha. E a bola vai rolar contra o Coxa, hein. Flamengo e Curitiba no Maracanã. Terceira fase Copa do Brasil. Gerinha Júnior com o uniforme preto do rubro negro. Bola está rolando. Aleph Manga vai ganhando todas ali da marcação do Flamengo. Bate para a defesa do Gera Júnior. Mas o árbitro já parava o lance e marcava a falta em cima do atacante ali, ó. Prensou duas vezes com a rascaeta até sofrer a falta. O Flamengo gastou todos os gols. Olha a bola aí para o Gera. Gastou todos os jogos, gols aí contra a Chapecoense. Agora está penando aqui contra o Coxa. Vai mais uma, ó. Saiu errado o Bruno Henrique. Deu de graça aí para o Coxa. Que batida do Bochecha. Domino, Pablo mandou no canto. Pula, salta, Gera Júnior. Só acompanhar que essa bola passou. Um cadiquim, mano, de tocar lá dentro do gol. Olha só a paulada de longe. Boa jogada do Curitiba. Curitiba de novo. Egídio, dois minutos para o fim da partida. O Flamengo não passou do meio campo. O torcida está vaiando. Bola no Léo Gamalho. Ele chutou de cabeça. Foi uma paulada mais para fora. Dois minutos de acréscimo. Vai terminar o jogo aqui no Maracanã. Fim de papo. Flamengo zero. Coritiba também zero. E já está valendo aí a partida. Segundo jogo. Flamengo e Coritiba no Couto Pereira. Zero a zero. Tem disputa de pênaltis. Percebeu na linha de fundo. Tentou o cruzamento. Bola bate. Na nossa marcação tem escanteio para o Coxa. Gustavo Bochecha preparado ali. Vai bater de canhota. Olhou para a área. Mandou. No segundo pau. Voltou. Bernardo dominou. Explode na marcação. Mais uma tentativa. Gera Júnior. Sai daí, Rodinei. Sai daí, Rodinei. Oh, meu Deus do céu, velho. Oh, meu Deus do céu, Rodinei. Não sai para a gente pegar a bola de mão, cara. Olha o que ele fez, velho. Olha o que ele fez. A gente foi para pegar. O Rodinei tirou a bola do nosso pé. Ainda deu uma caneta no Gera. Ah, não, velho. Olha só. Olha o que o Rodinei fez, cara. Olha o que o Rodinei fez, cara. Chuta a bola para fora, então, mano. Tem outra do Coritiba. Léo Gamalho batendo. O Gera já pega, tem toda a pressa do mundo. Enfiada de bola para o Neilton. Dominou. Chegou, rolou para o meio. Gera Júnior. Fecha o ângulo. Enfiada de bola para o Tontini. Vem o Coritiba chegando. O tapa no Gustavo Bochecha. Volta a jogada. Igor Faixão abriu ali no Nathanael. Cruzamento. O Léo Gamalho para fora. Encara ali. Segurou, levantou. Léo Gamalho deixou todo mundo pular malandrão. Só a experiência pura. Ficou com a bola. Já tocou. Já recebeu de volta. Levantou para fora. Igor Faixão desloca a bola no Léo Gamalho. Na trave. Na trave. No rebote. A defesa atira com o Rodrigo Caio. Mas tem mais uma para o Coxa. Neilton de cavadinha no Léo Gamalho. Léo Pereira chegou de voleio para tirar essa bola. Não tem mais o que fazer. O time vai tentar lá. Último ataque. Pode ser agora. Vamos lá. Confia no pé. O Gerinha se manda também. Que se dane, velho. Não tem o que fazer. Olha a bola. Faz, faz. Gabigol. Ele furou. E como se não bastasse mais, cara. A Juizão está marcando o pênalti para o Coritiba. Aos 90 minutos de jogo. O Neilton foi para dentro. O Rodrigo Caio não perdoou. Eu acho que nem foi, né, cara. Foi só um rapa de ligeiro ali. Mas vamos lá. Gustavo Bocheche e Gera Júnior. Mister Pênaltis para pegar. Para pegar. Bola deslocada. A gente pulou antes, cara. A gente mostrou o canto para ele. 2 a 0 eliminados na Copa do Brasil. Para começar já embaixo de pressão. Fazer o quê? O foco agora é campeonato brasileiro. Brasileiro, oi, Libertadores contra o Racing. Maracanã lotado de novo. Uma pressão que se mostra mais do que absurda depois da eliminação aí na Copa do Brasil. Tem bola rolando. Flamengo e Racing da Argentina. Depois a gente vai conferir o nosso grupo. Moura. Aí o domínio. Vai encarar o Rodrigo Caio. Volta ela. Vem cruzamento. Tirou de boa. Voltou de novo. O Racing ganha toda a segunda bola. O Cáceres rola com o Domingues. Chega de frente. O tapa no copete. Vai bater. Não bate. Volta a Louveira. De novo no Domingues. Eles tocam como querem. Vão fazendo o nosso time de bobo. Aí o Cáceres levantou para o Domingues. Gera Júnior só. Acompanha. Meu Deus do céu. Olha o que aconteceu. Bola errada do Pedro. Deu no pé do time do Racing. A bomba de longe. Pegou no travessão. Quicou na linha. Tem bola sobrando. O Moreno bateu de longe. Defesaça do Gera Júnior. Sensacional de mão direita. Ele evita o primeiro gol do adversário. Mas eles seguem na pressão. Pelo amor de Deus, Rorraz. Que lance foi esse? Tem mais Racing. Tem o Louvreira. Manda por cima. Salta a garra na rede. É tiro de meta. Nosso time não está rendendo. Os caras estão abalados pela Copa do Brasil. Cáceres levantamento. Léo Pereira corta. Segundo tempo está rolando. O Racing segue pressionando. E o Flamengo só marcando. Bola por cima. Davi Luiz de novo. Afasta Luveira pegando sobra com o Rojas Domingues. Olha o Camisa 10 devolvendo. O Domingues tem espaço frontal. Mas faltou futebol. E acaba o jogo. Maracanã, Flamengo e Racing. 0 a 0. Gera Júnior pegou tudo o que deu. E o que não deu. A gente não sofreu gol. Uma coisa que eu estou gostando, mano. O time deu uma parada de fazer gol. Fez tudo o que tinha contra a Chapecoense. Mas uma coisa bem positiva é que o Gera está catando muito, cara. A gente está no nível lenda ao dobro aqui com o patch da equipe The Best. Por isso que o adversário está atacando tanto para dar mais emoção para o Gera. Empate ali está de boa. A gente está no grupo com o Union La Calera e o Olympia. Na teoria, o Racing é o clube mais difícil realmente. E o Juventude passou a ir para a fase. Tem os outros brasileiros também. O Atlético Paranaense, infelizmente, foi eliminado na pré-libertadores. 76 de overall agora. Já evoluímos mais um pouquinho. O Gera segue fazendo o seu trabalho. Tamo junto. Detona aí no like se ainda não deixou o seu. E até a próxima.